O Brasil conhece hoje as bases da neo-industrialização. Uma indústria forte, sustentável, inovadora, competitiva. Alinhada às grandes transformações do nosso tempo. Digital, tecnológica, movida a energia limpa. A nova indústria Brasil é resultado de um processo amplo e inédito de construção de consensos entre governo, sociedade civil e setor produtivo. E um só propósito, solucionar os grandes desafios da sociedade e melhorar a vida das pessoas. São seis grandes missões, cada uma com suas metas e ações. A nova política foi construída para fortalecer as nossas cadeias alimentares e oferecer segurança alimentar aos brasileiros. Produzir mais medicamentos e equipamentos médicos para ampliar o acesso à saúde e fortalecer o SUS. Melhorar a qualidade de vida nas cidades, com saneamento, moradia e transportes adequados e sustentáveis. Possibilitar a transformação digital da indústria, inclusive das pequenas e médias. Promover a indústria verde, com melhor uso da nossa biodiversidade e redução da emissão de poluentes. Desenvolver tecnologias para fortalecer nossa soberania e defesa nacionais. O caminho para atingir essas metas está traçado. O estímulo a áreas estratégicas será feito por meio de diferentes instrumentos. Líneas de crédito, subvenções, regulações e acesso a mercados externos. Além de uma forte política de obras e compras públicas, com incentivos ao conteúdo local. Com essa política e um ambiente macroeconômico favorável, teremos não só uma indústria forte, inovadora e sustentável. Mas uma indústria transformadora. Estamos construindo um futuro de oportunidades, com melhores empregos e mais qualidade de vida, para esta e para as novas gerações. E de crescimento para o país. Bem-vindos à era da neo-industrialização do Brasil. Nova indústria Brasil. Forte, transformadora e sustentável. Forte, transformadora e sustentável.